Estou mostrando aqui para vocês e depois eu vou fazer um próximo vídeo instalando esse equipamento. Vou testar aqui na loja em certas distâncias e vou testar lá na minha casa também. Hoje eu vou fazer um unboxing e falar um pouco sobre a tecnologia Mesh, em especial o roteador da tenda MW3 ACM200 Dual Band. E quais são os benefícios dessa rede única Wi-Fi. Vamos lá? Fala família, meu nome é Gilberto Oliveira do canal Geoliveira Informática. Aqui no canal vamos falar sobre dicas, revisões de produtos, tutoriais, diversas soluções para o nosso dia a dia de informática eletrônica. Vamos lá! Com a quantidade de aparelhos conectados aumentando, é essencial você ter uma rede instável em todo o ambiente, na sua casa, na sua empresa. Pois só assim você conseguirá jogar, ver filmes, séries, pesquisas, ligar e desligar dispositivos inteligentes e realizar outras tarefas sem sofrer com a perda do sinal da sua internet. Mesmo que a banda larga contratada seja de alta velocidade, alguma área da sua casa vai ficar com o sinal fraco ou até mesmo não ter sinal. Isso depende da característica do ambiente, da sua casa ou da sua empresa. Ao usar um roteador convencional, o comum, que pode ser uma ótima alternativa para quem tem diversos dispositivos na rede ou quem sofre com problema com Wi-Fi. Quais são as principais vantagens e desvantagens da rede mesh? Vou falar um pouco sobre isso. Vou começar pela desvantagem. Vamos lá? Maior área de cobertura. A utilização de diversos nós, ou seja, bloquinhos como estes, a conexão facilita levar longe. Isso pode ser interessante em casa com mais de um andar ou até mesmo em situações em que o sinal da internet sem fio chega muito fraco, há cômodos mais afastados, por exemplo. Além disso, os roteadores mesh compatíveis com Wi-Fi 6 utilizam a tecnologia Bioform, que ao invés de transmitir o sinal para toda a área, sem considerar obstáculos, ele concentra o sinal sobre o alvo, ou seja, seu celular, seu computador, por exemplo, o sinal vai diretamente para aquele equipamento, não espalha no ambiente. Instalação e configuração muito simples. A instalação de um roteador mesh é fácil. Basta apenas conectar a rede da operadora a uma fonte de energia e com a configuração sendo feita via aplicativo do fabricante do aparelho. No nosso caso aqui, o aplicativo da Tenda é o Tenda Wi-Fi. Você pode baixar lá na loja da Play Store. Caso for utilizar mais módulos, ou seja, mais bloquinhos, é só conectar a rede de eletricidade, ativar pelo aplicativo e escolher uma localização estratégica para que você tenha uma qualidade melhor de sinal. Distribuição uniforme da rede. Você já precisou colocar um videogame, um smartphone, um computador mais perto do roteador principal? Isso não é mais necessário com o mesh, pois o sinal chega forte e instável em qualquer lugar. Além disso, o seu celular ou tablet não precisa mais reconectar ou mudar de cômodo, como acontece usando um repetidor de sinal, por exemplo, pois a tecnologia oferece transição fluida de sinal. Os roteadores mesh são capazes de escolher a melhor alternativa de frequência, 2.4 ou 5 GHz, disponível no momento sem que o usuário mexa em algo. Eles criam uma única rede Wi-Fi para ambos reconexando. Em vez de mostrar duas alternativas separadas, fazem a seleção de banda automaticamente. Lembrando que todos os dispositivos precisam ser compatíveis com a tecnologia DualBank. Mais aparelhos conectados. Dezenas de dispositivos conectados à mesma rede sem perder qualidade de sinal é outro ponto positivo da tecnologia mesh. Principal desvantagem. Como toda maravilha, existem pontos negativos. Vamos ver? A tecnologia mesh vem aos poucos se popularizando no Brasil. Os roteadores mesh, os preços são menos acessíveis em relação aos aparelhos comuns. Dependendo da necessidade, equipar uma casa ou uma empresa com vários módulos ou bloquinhos pode se tornar um custo bem elevado. Mas se você puder investir, vale muito a pena. Em especial este da Atena, que tem um preço mais em conta que as outras marcas. E funciona muito bem. Então vou lhe apresentar esse queridinho. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro tem aqui o manual, né? Manual de instrução. Entendeu? Tem o guia de instalação. Tudo bonitinho. Direitinho aqui. Tem o QR Code aqui pra vocês baixarem o aplicativo lá na Play Store ou na Apple, né? Tem o dito cujo. Embaladinho. Um. Segunda. Dois. Aqui ele vem um bloquinho muito interessante, né? Muito simples, bonitinho. Não é feio. Dá pra você botar na sala. Aqui ele vem também uma fonte de alimentação pra um. Ele é 9 volts e 1 ampere. Pra um equipamento. Uma segunda fonte, né? Da mesma forma, 9 volts e 1 ampere. Cada equipamento precisa ser ligado individualmente. E um cabo. Um cabo pra internet, né? O conector RJ45. É interessante você colocar o primeiro roteador da sua rede direto nesse roteador mesh. Você vai ter uma qualidade melhor. Depois o outro não precisa. É só eu colocar a distância. Tô mostrando aqui pra vocês. Depois eu vou fazer um próximo vídeo. Instalando esse equipamento. Vou testar aqui na loja, em certas distâncias. E vou testar lá na minha casa também. Um andar, dois andares. Pra você ver se funciona bem. Viu? Fica atento aí. Por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like. Ativa o sininho pra você receber as próximas notificações aí dos próximos vídeos. Então aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho da caixa, né? Então aqui ele tem umas referências. Né? A amplitude que ele consegue, né? Então aqui é certificado pela Anatel, né? É um produto homologado. Aqui tem o QR Code. Esse QR Code, você que não já falei anteriormente, baixar o aplicativo. Então, aqui na caixa tem dizendo 200 metros quadrados, né? Mas você sabe que é teórico, né? Então não vai chegar isso. Na prática, com certeza não vai chegar. Mas chega bem próximo. Então já é uma coisa boa. 200 metros quadrados é uma casa grande. Uma casa de qualidade boa. Esse equipamento tem 7 anos de garantia. Pela tenda. Nome nova, né? Então vamos pro bloquinho aqui, né? Então aqui ele tem uma porta LAN-WAN, ou seja, então é sinal que aqui é entrada e saída. Ok? LAN é uma saída. WAN é uma entrada. É a internet que vem do seu provedor direto pro equipamento. Então se chama WAN. E LAN é uma saída. Se você quiser compartilhar via cabo pra o próximo volteador mesh, pra o próximo bloco, né? Ou qualquer outro volteador que você quiser. Aqui é o lugar da fonte de alimentação. E bem interessante aqui o botão de reset. Então ele é escondidinho. Então dificulta de alguém apertar e desconfigurar. Entendeu? Então é muito bom. Então aqui todas as informações. Olha o modelo dele. O MW3. Tem MW3 com 3 blocos. Tem esse com 2 blocos. Entendeu? O nome bem simples, tranquilo, nova. Bonitinho. Esse acabamento aqui é bem diferenciado, né? Bem legal. Tá vendo? Tá na palma da minha mão. São equipamentos pequenos, mas com alta qualidade e um alto poder de sinal de internet, né? Então pessoal, o que acharam desse roteador mesh? Escreva um comentário. Eu falei um pouco sobre a teoria. Tô mostrando equipamento. Vou fazer um próximo vídeo instalando na prática. Deixe seu comentário o que você achou sobre ele. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por assistir até o momento. Gratidão. Se inscreva no canal, por favor. Deixe seu like. Até os próximos vídeos.